E hoje eu vim trazer uma plataforma para vocês sensacional, que dá para vocês ganhar em dólar, fazer a sua primeira venda como afiliado, divulgando esses produtos dentro dessa plataforma aqui, que você consegue se diferenciar, fugir da concorrência e consegue fazer a sua primeira venda de uma forma muito rápida. Então, se liga que eu vou te mostrar essa plataforma agora na tela do meu computador, uma plataforma totalmente diferenciada, que muitos afiliados não conhecem, mas porém, se você ficar até o final, você vai conhecer essa plataforma e vai entender como ela funciona e você já consegue colocar os seus vídeos e revistas hoje no ar e também consegue colocar suas campanhas e vender esses produtos que eu vou te mostrar dentro dessa plataforma aqui, sensacional, que dá para ganhar muita grana em dólar. Então, vamos lá para a tela do computador. Só antes da gente ir para o conteúdo desse vídeo aqui, eu queria te deixar um aviso importante. Eu quero te dizer que aqui na descrição tem um treinamento onde você consegue ganhar em dólar e também em reais. vendendo através de vídeo reviews, sem aparecer, sem utilizar a sua voz e também através de Google ADS e também de Bing ADS. Sem aparecer você consegue ganhar muita grana em dólar. E se você adquirir esse treinamento pela minha indicação, que está aqui na descrição desse vídeo, eu vou te dar todo o suporte pelo WhatsApp para você conseguir ter suas vendas mais rápido. Eu vou te orientar aqui de passo a passo de como você tem que fazer e como você tem que estruturar o seu negócio para você crescer de uma forma rápido e também conseguir fazer suas primeiras vendas em dólar ou então em reais. E se você fizer essa compra, é só mandar um print para mim com o número da transação. Eu vou anotar o seu número aqui e vou começar a te auxiliar através do meu WhatsApp aqui, que eu dou todo o apoio para a galera que está começando agora nesse mercado e quer sempre tirar dúvidas. Então, eu estou sempre disponível aqui no meu WhatsApp tirando a dúvida da galera, beleza? Então, bora lá para o vídeo. Bom, eu já estou aqui dentro da plataforma da More Niche e eu quero te mostrar essa plataforma com o intuito diferente de você se diferenciar da sua concorrência. Eu sei que tem muitas pessoas trabalhando lá com a Clickbank e outras plataformas e começa a criar uma concorrência gigantesca lá para nós afiliados aqui brasileiros que a gente começa a divulgar com o ADS e também através de vídeo review. Eu estou te mostrando aqui, trazendo plataformas novas para que você consiga se cadastrar também e também consiga fazer a sua primeira venda em dólar de uma forma mais fácil, porque se você pensa fora da caixa, você consegue ter resultados muito mais rápidos do que aquelas pessoas que estão trabalhando com produtos super concorridos. E eu quero te mostrar essa plataforma aqui hoje, que é a More Niche, que você pode fazer o cadastro, que inclusive é super simples de se fazer isso. Eu não vou te mostrar aqui, mas você pode vir aqui, o Joy Free, você vai vir aqui. É uma plataforma de afiliado também, então ela paga, mas ela é um pouco diferente. Mas eu vou estar mostrando para vocês aqui numa conta que eu já criei aqui, uma conta nova. E eu vou te mostrar como que ela funciona exatamente. Você vai para fazer um cadastro, você vai clicar aqui nesse botão laranja aqui e ele vai te direcionar agora para fazer o cadastro. Essa aqui é uma das plataformas mais simples de se fazer em cadastro. não precisa daqueles aprovações, aguardar um tempo, como a By Goods, a de História 24, esse aqui é imediato. Você faz o cadastro aqui e você já consegue acessar a plataforma e já consegue vender. Aqui você vai colocar o seu nome, sobrenome, o e-mail, passou-o e pronto. Você vai entrar na plataforma, é só confirmar lá no seu e-mail e você já consegue ter acesso a essa plataforma. Então agora vem comigo que eu vou te mostrar como que funciona exatamente essa plataforma. Bom, eu vou dar uma pincelada aqui por cima, né? Depois você dá uma garimpada nela aqui, dá uma fuçada, você vai aprender a mexer nela. Mas eu vou te ensinar aqui as partes essenciais para você já começar a trabalhar e já começar a ganhar suas primeiras comissões aqui dentro da plataforma da Modern Niche. Bom, aqui você pode ver que é um painel como as outras plataformas elas já têm. A gente consegue ver gráfico, vendas e entre outras, né? Só que essa aqui é um pouco diferente, é um pouco complicadinho de mexer. Pra quem não sabe, pra quem tá começando agora, é um pouco, vamos dizer assim, difícil, né? Mas eu acredito que não. Conforme eu vou explicar aqui, você vai entender como que funciona o processo dessa plataforma aqui. Aqui você já pode ver que é as visitas que você vai ter através dos seus links de afiliado. Então você consegue ver a quantidade total de visitas nos seus links. Por exemplo, se você recebeu 50 cliques no link, vai aparecer aqui pra você que você tomou 50 cliques no link. Bom, e aqui não precisa nem falar, né? Aqui vai ser as nossas vendas diárias que vai aparecer aqui também. Aqui tem o saldo ao vivo que a gente pode ver. E aqui o pagamento, né? Que aqui ele tá sem pagamento, é uma conta nova. E aqui você pode filtrar por horas, tá? Você pode botar aqui, ó, hoje, também as últimas semanas, as últimas horas, então mês passado. Então você pode colocar todas as métricas aqui. E aqui pra baixo você já pode ver outras informações aqui que ele tem, né? Isso aqui eu não sei muito bem pra que que serve. Por isso que eu tô falando, eu vou dar uma pincelada aqui, você consegue depois aí dar uma forçada na plataforma e ver realmente como que ela funciona. Cada detalhe da plataforma é interessante você fazer isso pra que você consiga se adaptar às plataformas novas que você for se cadastrar pra ganhar em dólar. Aqui você já pode ver que tem as marcas aqui, né? Que que é... as marcas que você pode trabalhar de produtos. Então você pode ver por aqui também, mas eu vou te mostrar aqui em outras opções. Aqui a gente, nesse painel aqui, a gente tá em home, tá? E aqui tem promote, que aqui é ofertas, link build, aqui outras funções. E aqui também embaixo outras opções pra gente tá analisando. Eu vou te mostrar uma a uma aqui, mas eu vou te explicar mais ou menos por cima como que funciona. Aqui ofertas, se você clicar, ó, aqui ele vai te mostrar todas as ofertas que tem dentro dessa plataforma aqui. Não tem tanta coisa, mas dá pra gente trabalhar legal. Então como você pode ver, a gente já tá aqui na opção de oferta, né? No menu de oferta e aqui você pode ver as marcas, né? Aqui as cinco principais marcas, tem o EPC e aqui as marcas em destaques, tá? Então o que que significa isso aqui, ó? Tem essa aqui, Textogene, tem essas outras marcas aqui também que são marcas de produtos, tá? Então é um pouco diferente das outras plataformas que eu já mostrei aqui no meu canal, mas é uma plataforma muito boa de trabalhar também. Esse EPC aqui, se eu não me engano, é quando a pessoa vai até o checkout, né? E acaba não comprando o produto e ainda você acaba ganhando um dólar e 74 centos por isso, tá? Então EPC é isso aqui, isso aqui não é a sua comissão, tá? Isso aqui é só por clique que você toma através do seu link de afiliado, levando a pessoa a conhecer o produto e chegando até a parte de checkout. Aqui tem as marcas em destaque, né? Que você pode ver que é as que estão as mais vendidas. E aqui embaixo ele já te mostra todas as outras marcas que tem pra gente conseguir vender os produtos, tá? Então como você pode ver, ela é um pouco diferente das outras plataformas do jeito que a gente pega os produtos, mas é basicamente a mesma coisa, a gente pega o link de afiliado e promove e tá tudo certo, a gente consegue fazer as vendas em dólar. Então aqui é só você escolher, ó, tipo aqui, ó, lobo preto, aqui uma força brutal, você consegue ver aqui, eu traduzi para português, tá? Você pode ver aí, ela pode estar em inglês. Então o que você pode fazer? Você pode verificar aqui qual é a marca que você quer trabalhar, qual o produto que você quer divulgar e ganhar a comissão. Aqui tem o tipo de produto, né? Que é o pré-treino, aqui você vai ver saúde, sobre o que é o produto, sobre o que ele se trata, né? Para você conseguir mandar para a sua audiência ou então fazer questão de tráfego pago. E aqui você pode ver que é o EPC, como a gente já falou ali em cima, é que você ganha por clique, né? Por clique acredito que quando você chega até a página de checkout. E aqui a comissão, ele não mostra valores exatos, tá? Mas ele te mostra aqui qual a porcentagem que você ganha a cada produto. Por exemplo, aqui, nesse produto aqui, eu ganho 20% de comissão. Então, para você ver a forma que eu encontrei aqui, a forma de entrar na página de venda e ver quanto que custa o produto para mim ter uma base, mais ou menos, de quanto que eu ganho. Mas isso aqui dá para a gente tirar também quando a gente clica aqui em marcas, que eu já vou te mostrar já, já, tá? Então aqui a gente ganha 20% de 40%, 40%. A gente consegue ver por porcentagem de comissão. Por exemplo, se eu for vir aqui em um desse produto, por exemplo, textogênio, eu cliquei aqui e vai abrir uma outra aba para mim aqui. E aqui nessa aba agora vai aparecer todos os detalhes do produto que você pode divulgar como afilhado. Então aqui você pode ver, é a marca, textogênio, é um produto. Aqui você ganha aquele EPC que é o médio. Aqui você pode copiar o link de afilhado, tá? Quando eu clico aqui, já é o meu link de afilhado, duração de cookie, vitalícia. Então você pode ver aqui. Aqui você pode mudar os recursos. Aqui tem essas fotos aqui para você divulgar também. E uma coisa legal que tem esse aqui é o detalhes da marca. E aqui vai ter as informações que você pode ou não fazer um fundo de funil. É bom sempre dar uma olhada, tá? Que eles são bem criteriosos com esse aqui, bem rigoroso. Então cuida para não tomar um bloqueio. E o interessante é aqui embaixo que eu quero te mostrar. Todos os produtos vão ter esse aqui, ó. Tops, parceiros, textogênio. Então o que acontece aqui, ó? Aqui ele te mostra aqui quem são as pessoas que estão vendendo esse produto, né? Então você consegue analisar por aqui. E você consegue tirar uma métrica por aqui de venda. Então olha só, aqui a pessoa levou 4.159 cliques, né? 4.159 pessoas que clicaram no link de afilhado dela. E aqui ela fez 199 vendas. Então com aquela porcentagem que a gente ganha lá do produto, a gente já consegue tirar uma média. Ela tirou 11.747,31 dólares através dessas 199 vendas aqui. Então você consegue tirar uma métrica por aqui também, ó. Por exemplo, 13 cliques no link levou 13 pessoas para as pessoas lá compraram, na verdade, né? Você ganha 615 dólares. Então tá valendo muito a pena esse produto. Então, por exemplo, se eu for clicar aqui, ó. Link de afilhado, né? Eu vou vir aqui em uma outra aba. Eu vou dar um CTRL V aqui e vou acessar a página de venda do produto para me olhar se é uma página de venda boa ou não. Se eu posso pôr ou não promover esse produto. Então olha só que legal. É basicamente a mesma coisa que a gente vê lá na Clickbank, Stories. Então só muda um pouco a plataforma, mas a gente pode se adaptar aí, já que a gente ganha 5 vezes mais do que aqui no Brasil, né? Divulgando esses produtos aí lá na gringa. Então olha só. Aqui você pode tirar uma média, né? E pra você dar uma olhada no preço do produto, né? Porque isso aqui é difícil a gente pegar o preço fixo, né? Porque esses produtos geralmente tem 3 opções de compra, ó. Como esse aqui, ó. Tá vendo? Então você vai ganhar a porcentagem de venda através desses potes aqui que as pessoas foram comprar. Por exemplo, se comprar esse pote aqui de 59 dólares com 99, você vai ganhar, se eu não me engano, eu acho que é 20 ou 40%. Você vai ganhar 40% em cima dessa comissão aqui. E se ele comprar o de 197, você ganha 40% em cima desse valor aqui. Então ele vai sempre diversificar, tá? Então fique atento a esse aqui, porque pode vir variadas comissões pra você. Então você ficar atento ao produto que você vai promover e ficar ciente de quanto que você vai ganhar, beleza? Então voltando aqui, esse aqui é o seu link de afiliado que você pode fazer. E eu também já vou ensinar aqui pra vocês como que vocês podem fazer um traqueamento. Então pra gente fazer esse traqueamento é só você vir aqui em criador de links, ó. E aqui em criador de link você pode ver, ó. Escolha uma marca aqui, ele pede pra você escolher uma marca, ó. E por exemplo, aqui eu vou escolher a marca que eu quero trabalhar. Por exemplo, aí eu procuro aqui o Texton Gênero, esse ele tá aqui na lista. Por exemplo, ele tá aqui, ó. Então eu quero divulgar esse produto. Você pode vir por aqui também. Lembra que eu tô nesse menu aqui, ó. Criador de links. E aqui em criador de links, eu boto o nome da marca aqui, ó. Você pode ver que tá o meu link de afiliado aqui embaixo, ó. Tá vendo? Essa é a minha referência de afiliado. Eu boto aqui em próximo. E aqui em próximo eu consigo colocar esse traqueamento aqui, ó. Você pode utilizar apenas um. Então você pode vir aqui e colocar qualquer coisa aqui. Por exemplo, eu vou colocar aqui YouTube. Então eu vou saber que essa venda aqui vai vir do YouTube através de um vídeo review que eu vou criar. Eu posso botar aqui em próximo e aqui destino final. E aqui nessa URL final você não precisa colocar nada nem acrescentar nada e botar em próximo aqui, ó. Ele já copiou o link automático, mas você pode copiar por aqui. E se eu for vir aqui agora numa nova aba e pular o link aqui, você vai ver que ele vai abrir a mesma pasta de venda, só que com o traqueamento a gente vai conseguir identificar de onde tá saindo as nossas vendas, beleza? Então é dessa forma aqui que a gente faz pra fazer o traqueamento. Aqui esse nível aqui 2, né? Vamos ver o que a gente pode encontrar aqui. Ó, aqui são o resumão das comissões. Aqui você pode ver aqui as comissões que você ganhou. Aqui quantidade de vendas. E aqui também tem aquele mesmo gráfico que a gente pode encontrar em outras plataformas, tá? Aqui novas inscrições. Aqui gerações de venda. Aqui geração de tráfego. E aqui total de inscrição. E aqui vai ter as comissões aqui embaixo e também os produtos relacionados que você tá divulgando. E tem essa outra parte aqui, né? Então aqui ele vai te dar todos os parâmetros de venda, né? E também de cliques, né? Então eu vou botar, traduzir aqui pra gente entender um pouco melhor. Então aqui você pode ver que você pode fazer esses tipos de traqueamento aqui. É um exemplo, mas se eu fosse você, não dava muita importância pra esse aqui, porque o que importa pra gente é vender, tá? Então se você for usar uma estratégia de vídeo review, isso aqui não importa tanto, tá? Só tô te mostrando pra você entender como que funciona mais ou menos essa plataforma aqui. E aqui tem relatórios, ó. Relatórios de tráfego. Você consegue identificar o resumo todo de onde tá vindo o seu tráfego dos seus links de afiliado. Então olha só que interessante essa plataforma. Olha o que a gente consegue encontrar aqui, ó. Resumo do tráfego. E aqui eu consigo ver o que eu tive seis cliques aqui nesse produto do Textor Gain. Aqui um nesse logo preto. E aqui nesse outro produto aqui, ó. Então você consegue ver aqui vendas e comissões e conversões e EPC que você ganhou através desses cliques que você tá trazendo pro produto, né? E aqui embaixo você pode ver outras características do produto aqui. Gráfico do tráfego. Você consegue ver também, ó. Tem tudo aqui. Você pode ver que em tempo real ele já acontece, como eu já acabei de clicar ali pra mostrar pra vocês. Então ele já tá funcionando perfeitamente aqui. Aqui o tipo de navegador que a pessoa tá utilizando. Tipo de dispositivo. Tipo de navegador. Então olha só que completa essa plataforma. Aqui, ó. Em cliques e dados você consegue ver da onde a pessoa vem. O IP, mostra tudo o IP da pessoa. Você pode ver que foi eu que cliquei nesses links, ó. Brasil, 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 Brasil. E quando for outra pessoa de outro estado clicando no seu link, você consegue identificar por essa opção aqui, tá? E agora, nesse menu que a gente tem aqui em vendas, né? E aqui em vendas é a mesma coisa que a gente vai encontrar lá em cima, só que com alguns dados diferenciados, né? A gente consegue ver o país que a pessoa comprou. Aqui também um resumão que a gente não tem porque não foram feitas vendas nessa plataforma. E aqui também o método de rastreamento dessa plataforma aqui. Lembra que a gente traqueou aquele link que a gente fez ali anteriormente. Então você vai ver por aqui. E também os dados da venda que não abriu aqui. E aqui, pagamentos que a gente pode também estar dando uma olhada e você tem que adicionar uma forma de pagamento, ok? E outro aqui que é parceiros, ó. Bom, aqui nesse parceiros ele não quer carregar pra mim, mas você pode estar dando uma olhada depois. Então, resumindo, você pode vir aqui em oferta, pode escolher o produto que você quiser, ó. Por exemplo, eu quero clicar em qualquer um, só pra você entender, né? Não ser redondante aqui, mas pra você entender como é que funciona. Eu clico aqui, eu quero divulgar esse produto. Simplesmente pega o link aqui e cola ou faz um encurtamento no Bitly ou aonde você quiser. Então, esse aqui seria o seu link de afiliado. Se você quiser fazer o traqueamento, vem aqui em link build, escolhe o produto que você quer, a marca, né? Que a marca que você quer fazer o traqueamento e coloca, é... E copia o link e faz o mesmo direcionamento aqui, ó. Então, olha só. Que legal e interessante aqui. Ele me leva pra página de venda do produto, ó. Então, sempre pense nisso. Se diferencie da concorrência que você vai conseguir fazer a sua primeira venda em dólar rapidamente. Bom, é claro que se você gostou desse conteúdo aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e também deixar o seu like no vídeo pra nos ajudar a crescer e levar esse vídeo aqui pra mais pessoas também que querem começar a ganhar em dólar e fazer a sua primeira venda se diferenciando da concorrência, beleza? Então, vou ficando por aqui. Um grande abraço pra você e fica com Deus.